O Céu 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 E o idioma inclui Elia e Fausto. Entendou o formário da nova família. Impressora de particular grácia, se amou com Ti com afeto, com amizia, com prequera fraterna. Para centrarmos este casamento, meus irmãos e irmãs, e os felizes em que nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que os nossos amigos aqui se encontram. Vamos, com muita atenção, ouvir a Palavra do Senhor, a Palavra do Senhor ouvir. E vamos visitar, para assim ouvirmos os povos. É certo que os cobrantes, os noivos que entram de perto, os negros e seu irmão passam na vida. Eu diria que tem que ser escolhido para fazer as leituras. Leitura do livro dos Provérbios Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgusto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linha, e com habilidade, trabalhe nas suas mãos. Estende a mão para a roca dos seus negros e segura o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende sua mão ao corpo. O encanto é enganador e a beleza é passageiro. A mulher que teme ao Senhor, esta sim, merece o fuso. Proclame-lhe antes o êxito em suas mãos. E na praça, loura-lhe-na as suas obras. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Felizes os que temem ao Senhor. Será assim abençoado. Todo aquele que teme ao Senhor. Feliz és tu, se temes ao Senhor. E trilhas em suas caminhas do trabalho em tuas mãos, as de viver serás feliz. Tudo irá bem. Felizes os que temem ao Senhor A tua esposa é a videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor da tua mesa Felizes os que temem ao Senhor Será sim abençoado todo homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe, te cião Cada dia de tua luta Felizes os que temem ao Senhor Para que vejas prosperar ter um salão O Espírito das filhas Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia O Senhor seja o vosso Igreja, Aleluia O Senhor seja o vosso Salve o Evangelho Jesus, Cristo, o Senhor O Senhor Aleluia 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 o homem decidiu o seu esposo por qualquer objetivo, Jesus respondeu, nunca deixe seu governador desde o início dos seus homens e mulheres e disse, por isso o homem deixar pai e mãe decidirá a sua mulher e os dois serão com sua carne, de modo que eles já não são dois e não serão com sua carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não se separa. Palavra da salvação e a glória da glória e a glória do Senhor. Muito bem, carinhos e irmãos, hoje é um fim de expressão na vida de vocês, irmã e filha. A bênção de Deus é o poder de mudar a natureza das coisas. Um fim de expressão é o que eu preciso de vocês. e o que eu preciso de vocês. A bênção de Deus é o que eu preciso de vocês. É o que eu preciso de vocês. É o que eu preciso de vocês. Sim, muito bem. Muito bem. E aí, setirei. Ele é o poder do outro lado do mundo para me pensar. Não é, fausto? Uma pessoa Messina. Bem, como ele chegar até o dia? Não só ele fez que a flora ou por descendo que o dia foi há 24 anos atrás para ajudar a uma amiga de meter o bebê, a minha irmã está aqui, não é? Não, não está, não está mais tarde. E eu fui para ajudar com esse compreendimento de se vir. Assim, como a gente se fala hoje, tem a discussão do creme, que eu não tinha um café, não é? Tem um falante, interessante, e o mais interessante do que eu, imagino, e uma conversa acontecer, perguntas, tocar no telefone, e tudo aconteceu de uma forma tão leve, tão especial, e tão rápida, que é a sua mãe, 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 acho que é a sua mãe, a sua mãe, você é doida, você foi para fazer alguma coisa, já está com a desagradação, que está a cabeça. Bem, os outros de tudo isso, são os vídeos que vocês têm, os vídeos que vocês conquistam, tanto falso, como vocês, são os vídeos e os caminhos bem diversos. Sabe, eu vou conversar um pouquinho sobre o namoro, sobre o noivado e o casamento. Como é que a gente faz para chegar até aqui? Bem, quando é que a gente começa a namorar? Para que o namoro aconteça, é preciso que haja uma vacinação. e que a gente se apaixone. Eu queria, se apaixonou, por falso, por um mundo, já, menos as crianças. Mas, é um sentimento bom, que a gente, que eles, na perto daquela pessoa, que não via a voz, que está junto, então, a paixão, eu queria, que é um processo necessário para que as pessoas se unam. E você se uniu, a paixão, apaixonada. E o que é a paixão? Eu costumo dizer que a paixão é um processo de amestalhamento mental. Isso, falso, como é consciente, e falso, como é consciente, o que é um processo de amestalhamento mental. A gente passa por esse processo de amestalhamento mental. E a gente passa por esse processo de amestalhamento mental. E a gente passa por esse processo de amestalhamento mental. E depois disso, a gente começa a amar. Se a gente permaneça com a pessoa. A gente começa a paixão. E a paixão me cega. Eu não consigo ver os defeitos do outro tempo. Eu só consigo ver quando ele me ama, quando ela me ama, e vai revelando para mim aquilo que parece. Por outro lado, quem ela é? Falta apresentou a eu queria. Quem ele era? E assim, aqui eles estão. Depois desse processo, vem, então, na competência, e já convivem a algum tempo, mas não implica dizer que eu não conheço o outro perfeitamente. Todos os dias, a gente conta alguma coisa ou outra pessoa que a gente não conhecia. E a gente vai passando por um processo. Quando a gente ama, a gente vai aceitando as diferenças. Eu queria, eu queria e Fausto. Fausto é Fausto de eu queria. Então, com a bênção de Deus, você recebe a graça e o estado de Senhor. Eu queria e recebe a graça e o estado de ser esposo. Fausto não recebe a graça e o estado de ser esposo. E eu queria. E, mas fora daí, a gente já casou, o estado de ser esposo. A gente já fez o caminho. Mas, preciso me casar na igreja? Precisa. Porque, com a bênção de Deus, nossa vida sempre não é mais uma forma. O casamento é uma bênção. Os filhos que você recebeu, não apenas o que Deus viu. E a graça que você escolhe, hoje, é que, mais uma bênção, uma graça, vocês são grandes. Deus está os abençoando profundamente. Vocês não vão nos abençoar do mesmo jeito. Serão outras pessoas. E, quando vocês chegarem, vão perguntar, mas, o que é que é que vocês são tão diferentes? Nós somos uma família abençoada por Deus, unidas atrapalhando a mente, caminhando na graça, e agora podemos nos abençoar o que nós somos. parabéns, 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 pelo dia, pela iniciativa, pela força, pela coragem, não é? Pela coragem do casal. Porque, para mim, se estivesse aqui, eu preciso muito da minha. E, graças a Deus, Deus escutou as suas precesas, e estou sempre aqui, neste muito dia, neste dia, quem se tornou, não é urgente. Entendeu mais quente do que Deus? Está brincando, ele também, eu também. Então, louvemos a Deus, com a graça, desde o ponto, louvemos a Deus, com a graça, e suas vidas. Deus, Deus, sou eu, este é o que vocês analisam, e, a partir de hoje, como pode ser aberto, do tratamento de vocês, contem comigo, o que vocês precisaram, não sei como conhecer, como o professor, mas a gente vai dar um jeito, de ser acompanhado, em contato, com a vida, e com a vida. Louvamos, seja o nosso Senhor Jesus Cristo. e o nosso Senhor Jesus Cristo. João Estrela, como o Sagrado Antônio Bautista, vai enriquecer, fortalecer, nossa glória, com o santamento do matrimônio, para que sejam os fiéis, um ao outro, por toda a vida, e vocês assumem todos os benefícios do matrimônio. Fausto, e a tia, fiéis de santinho, não tem que ser o matrimônio, por isso, eu, não tem que ser o mundo, perante a igreja, é de livre, e os soltões, é contrário, de que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, e que se souber, a vida, uma fidelidade, de um ao outro, é torno da vida, que o nome fez? Sim. Sim. E se as esforças, em receber o amor, nas filhas, que Deus possa, ser enviado, e o amor, não sabe o Cristo da igreja? Sim. Para, 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 Graças a Deus, Senhor, o irmão viviante de Deus e o seu direito de vida, a única loucura para o nome de Deus. Você tem a entrada das crianças, mas não a razão das crianças. Eu acargo bem, com a minha força. Eu acordei com o meu esposo, com a graça de Cristo, como é que ele disse. Ele sempre se deve sempre, nela joia e nela dor, nela saúde e nela malatória. E de amarte e humorarte, tudo e joie nela minha vida. Amém. 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 Ele perguntou, é infelizmente padre? É, toca. Tudo infelizmente. Bem, neste momento, ele dizia, eu te recebo como minha esposa, que promete ser fiel, amarte, e ele se trata de uma alegria que esteja nas aves na igreja, e um dos filhos da nossa vida. E assim, eu via, também, o fez. Neste momento, agora, nós vamos nos voltar a nossa volta, e vamos se inscrever com alegria as alianças. Amém. 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 E vou entrar pro mundo ouvir E sempre te amei e vou te amar O Signore, benedica, questionemi e vi donati il sangue volente, il segno di amore e di felicità. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il sangue volente, il segno di amore e di felicità, nel nome del padre, il figlio di amore e il figlio di amore e il figlio di amore. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il segno di amore e il figlio di amore e il figlio di amore e il figlio di amore. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il figlio di amore e 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 il figlio di amore. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il figlio di amore e 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 il figlio di amore. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il figlio di amore e 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 il figlio di amore. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il figlio di amore e 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 il figlio di amore. O Signore, benedica, questionemi e vi donati il figlio di amore e 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 il figlio di O Senhor tem o seu dia de que Deus me amou, mas em nossa palavra serei salvo. O pão da vida é o seu Jesus, o pão do céu, o caminho a verdade via de amor. No nome de Deus, nós vamos ver em todos. Ó Deus, bem que participaram da nossa mesa, nós nos pedimos a Deus que a Deus te abençoe a todos em nosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Prende-te, confundindo e juntando o coração italiano e português, eu me esqueci de dizer uma coisa importantíssima. André, tivemos ofensões em mim, eu, o secuado, venho a maçacar, eu, o secuado, o marido e o meu, o meu povo, o feijão, o meu filho. Não, não, não. Eu dou o que ele ainda me conhece, mas é isso, vocês dormem, as minhas alas. Eu queria me animar, eu diria. Eu disse que era uma coisa, o marido disse sim, não era, eu disse sim, eu disse sim, mas eu disse que era uma coisa, mas eu disse claro, marido, filho e eu. A paz do Cristo habita em você, e permanece sempre na nossa casa, amém. A minha filha, a minha filha, o conforto, a minha mente, a ver a paz do meu coração, amém. Se ante de um mundo, testemunha na mão de meu, porque o velho, o que o velho, insufrente, que a verão experimentado na sua caridade, vim acompanhando o grande sinto homem da casa do Padre, amém. E agradeço a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja no rosto e ameaça por sempre, amém. Amém. Agora, vamos nos ensinar o momento do vencedor, que logo após os sólidos e os filipais e os filhos. Amém. 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 Em nossa solidão, mais excluído e esperado Viz uma oração neste dia a chegar Quando ele não recebe, ele sabe os passos que precisa dar Só pensar em conjugar o amor a vida, o próprio fé no ar Quando hoje está no vento, sobre o seu vento, Pai, chegou Segura a minha mão, você terá que me cuidar Cadê o meu coração, se você for o meu par? Ninguém gosta de solidão, mas excluído e esperado Viz uma oração neste dia a chegar Segura a minha mão, você terá que me cuidar Cadê o meu coração, se você for o meu par? Viz uma oração neste dia a chegar Viz uma oração para encontrar Ele está aqui na cidade a chegar Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 O que é isso? 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 Sonho de você comigo E no meu abrigo Me aquecer Pois sei que nos meus braços O teu fracasso vai terminar Sonho de você comigo E no meu abrigo Me aquecer Pois sei que nos meus braços O teu fracasso vai terminar O teu fracasso vai terminar Te amo demais Te amo demais Vai me tirar da minha vida Mas não tem jeito Só você é a pretendida Desse coração que é teu amante E não sabe esquecer Um só instante Se lhe deixo muito triste Brinco a chorar Desesperado Morrendo e querendo Pra você voltar Quando a gente brinca Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz Nossa paz Que não vivo meu bem Sem você Te amo demais Quando a gente brinca Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz Nossa paz Que não vivo meu bem Que não vivo meu bem Sem você Te amo demais Te amo demais Te amo demais Correndo eu vou lhe pedir E que vale a vida sem você E que vale a vida sem você Você meu céu Meu infinito Você amor maior Me adorará Você que é o ego Do meu grito Posso até morrer E você não votar É grande demais É grande demais A solidão Porque você não vem me aquecer Não é onde que é que eu amo Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você É grande demais Você é você Por que você não vem me aquecer Por que você não vem me aquecer Não é onde que eu amo Não é onde que eu amo Só na batida Só na batida Só na batida A malvada A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro É a coisa mais linda Era de rosa Mas não se deve morrer Por amor Eu quero aqui agradecer Estou feliz por estar junto aqui Com as famílias que eu quero muito bem Minha colheira Como um irmão Kiki Sacréto é maravilhoso Eu quero muito bem Fausto Os meninos Francesco Lipo De Mareia Esses moleques Que meninos Infelizmente gente Eu vou ter que ir embora Que eu tenha um show Eu vou ter que fazer Vou daqui Vou em casa só trocar outra roupa E ir direto para a Pau Dário Porque a gente Temos um show lá Fizemos ontem Esse barco seriano E nessa vida Desse cotidiano Agora até o fim de março Eu só vou ter um espaço Na segunda-feira De folga Porque o resto é só trabalho Graças a Deus Então aqui eu quero agradecer A minha irmã Oi irmãzinha Muito obrigado Que Deus te abençoe Obrigado aqui Obrigado a nós todos Vamos fazer essa ideia Se minha vida errada Em minha vida errada Ninguém tem Algorito Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Eu estou Tomei aí Tomei aí E pra ele só deu a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser eu fumo Tomei a liberdade Cair Se quiser Eu saio Ok Se quiser me derrubar eu fumo Tomei a liberdade Cair Cair Não devo nada a ninguém Não estou comendo nada de ninguém Não devo nada a ninguém Eu sou Deus Eu sou pai e irmão dele Eu criei Eu botei nesse mundo A gente aí Eu sempre fazia tudo Pra essas crianças Criei ele e mais quatro irmãos Porque meu pai não tinha tempo Então eu tava banho Trocava fralda Tava uma madeira De mingau E eu tava pra dormir Então aí vocês ficam com André Conde Sobrega André